Boa, olha o sufoco velho, fiquei até calado aqui, olha os caras dando rage maluco, ganhamos jovens, você viu, tá tudo baratinho as armas agora, ganhamos jovens, dá a ponta isso aí, vamos subir de rank será, meu jogo fechou zé, calma que eu vou voltar aqui, eita porra, olha o pedro bugado aqui, olha o pedro tá voando, olha aqui, olha ali que é o cusão mané, como é que faz isso, não sei, mata o refém, oh, mas, haha, 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 caralho, é minha kill essa porra aqui, mais sessenta, caralho, caralho, eles estão no trem ou lá em cima, ai, filho da puta, olha o Igor, oi, não deu um tiro, não, isso garoto, a piranha vai passar ai, capei tudo, capei tudo, nossa, cê viu, ia fazer uma 4k linda, mas o cara levou o refém, fila da puta, mata esse Luiz, tupilhas por um real, eu mutei o Pedro, porque tá com eco, nossa, te mutou, Pedro, fala assim que cê é um merda, e que não dá pra gravar com cê na pare, é, isso aí, que ele vai, que ele vai, atira, onde é que cê arruma essas merdas dessas músicas que são, pelo amor de Deus, cê é rap de BH, né, é funk de BH, só pode, que porra é essa, por que que eu tô sozinho nessa porra, e eu caí, mané, merda. Tchau.